Pelo visto, a Kaguirre não queria ter ouvido essa parte enquanto o presidente e a Yasaka estavam junto no karokê. Funcionou perfeitamente. Quando a Fujiwara entrar nessa sala, as coisas vão ficar bastante confusas. Agora só me resta rezar pra que nada aconteça. Para! Eu não vou aguentar mais do que isso! Agora a gente vai fazer até eu ficar satisfeito. Ai, é grosso demais! Fecha isso! Eu não aguento! Você vai acabar comigo assim! Ai, Yasaka! Ai, Yasaka! Por quê? Tô relaxadão. Muito foda, Alec! Vamos dançar!